Fala torcedor, fala torcedora, tô chegando aqui no canal repórter Bruno Flores pra atualizar você sobre as informações do Inter e trazer informações complementares também a respeito de uma polêmica que se formou nas redes sociais especialmente depois de ontem quando o partido novo anunciou que sua bancada entrou com um pedido para que o Ministério Público investigue a doação que foi feita por parte do governo do estado ao Internacional do terreno em que o Inter planeja construir o seu CT, a cidade do Inter. A diferença de valores da avaliação do governo do estado com o balanço contábil e financeiro do Inter é o grande ponto deste pedido. Eu já detalho tudo isso antes, eu peço que você vá aqui embaixo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, cada vez que nós postarmos e subirmos informações importantes de Grêmio e de Inter aqui no canal repórter Bruno Flores você recebe em primeira mão a notificação no seu celular ou no seu computador. Assim como também você fica por dentro de todas as notícias da dupla Grenal. E se você quiser também, dá uma moral, compartilha esse vídeo aqui, deixa um comentário também, interaja conosco e a gente vai respondendo. Aí eu converso com todo mundo e agradeço também se você der essa moral para o canal, porque todo dia a gente está trazendo aqui informações de Grêmio e de Inter. E falando no Inter, eu trago então esses detalhes, essas informações complementares a respeito de todo este caso. Por quê? O Partido Novo, através da sua bancada na Assembleia Legislativa, pediu ao Ministério Público que o MP investigue a doação do governo do Estado ao Inter do terreno de 88 hectares lá na estrada do Conde, em Guaíba, onde o Inter planeja construir a cidade do Inter, o seu centro de treinamentos. A grande discordância dos deputados Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo, que fizeram este pedido ao MP, se dá nos valores. Por quê? Quando o governo do Estado repassou este terreno para o Inter, o terreno foi avaliado pelo governo do Estado em 16 milhões de reais. E a contrapartida do Inter ficou estabelecida em 20% do valor do terreno, então algo em torno de 3 milhões de reais. Esta contrapartida seria então através de reformas em escolas que fossem indicadas pelo governo estadual e também projetos de iluminação do Palácio Piratini e também do Centro Administrativo em Porto Alegre. Além disso, há algumas outras informações que eu apurei que também corroboram com o que dizem os dirigentes do Inter a respeito disso. Mas vamos lá. Tudo começa em 2014, ainda na gestão de Giovanni Luíde. Naquela oportunidade, em outubro daquele ano, Giovanni Luíde assinou um termo de permissão de uso de imóvel. Não é um imóvel, é um terreno. Mas o Inter assinou este termo que permitia, a partir daquele dia, que o Inter pudesse, entre aspas, alugar o terreno. Pudesse fazer uso do terreno do CT. Pudesse, por exemplo, começar as construções. Claro, naquele momento, ainda não havia licença, não havia nenhum tipo de permissão destas obras e não havia sequer uma escritura em nome do governo do estado. Não havia nada no terreno. Era só um pedaço de campo lá que não estava sendo utilizado pelo governo estadual. E aí, houve então essa permissão do governo para que o Inter pudesse construir, iniciar as construções e, em contrapartida, pagasse 35 mil reais por mês pelo, entre aspas, aluguel. É uma contrapartida onerosa por parte do Internacional. Pois bem, o Inter, ao longo desses anos, foi conseguindo todas as licenças para poder iniciar as obras. E, em 2019, o presidente Marcelo Medeiros voltou a tocar no assunto do terreno do CT de Guaíba junto ao poder público. Pediu, então, ao governador Eduardo Leite se havia uma possibilidade de uma negociação para que fosse feita a doação e esse terreno pudesse ser do Inter. Por quê? Até aquele momento, tudo que o Inter construísse no CT, tudo que o Inter construísse no terreno, poderia ser, a qualquer momento, destruído. O governo do estado poderia dizer, Presidente Marcelo Medeiros, nós precisamos deste terreno para fazer qualquer tipo de ação. O senhor é obrigado a nos devolver. Era o que estava contido naquele termo assinado lá em 2014. O que aconteceu em 2019? Houve um projeto de lei criado pelo governador Eduardo Leite. O governador Eduardo Leite criou um projeto de lei para fazer esta doação ao Internacional e, em contrapartida, então, receber estes 20% do valor do terreno em contrapartidas. Eu já mencionei aqui escolas e uns projetos de iluminação também. O que aconteceu? O projeto foi enviado à Assembleia Legislativa. Houve a votação no fim de 2019. O placar foi 38 deputados foram favoráveis à doação e 38 foram contrários. Foram contrários Fábio Osterman e o Giuseppe Riesgo, que fizeram este pedido agora ao MP, e também Vilmar Lemos e ainda o deputado Gaúcho da Geral. Eles foram contrários à doação naquele momento. O que acontece depois disso? Quando é aprovada na Assembleia Legislativa a doação, o terreno está avaliado em 16 milhões de reais. O terreno, então, com o projeto sendo aceito pela Assembleia, tendo sido aprovado, passou às mãos do governador Eduardo Leite, que recebeu o projeto aprovado e sancionou. Ele, então, repassou este terreno para o Inter. O Inter poderia começar a trabalhar na escritura. A escrituração do terreno foi finalizada no início deste ano. O Inter assinou o documento e recebeu o terreno para si, em nome do Esporte Clube Internacional. Mas ainda sem poder vender este terreno e também sem poder alienar, sem colocar como garantia empréstimos, tudo isso estava na doação, no projeto de lei da doação do governador Eduardo Leite. Só que o Internacional, no fim de 2019, publicou o seu balanço. E no balanço, através de uma empresa contratada para prestar o serviço de contabilidade e fazer o levantamento das contas do Inter e também do patrimônio, avaliou esta empresa que o terreno de Guaíba vale 56 milhões de reais. 40 milhões de reais a mais. E é essa a bronca dos deputados. Por que essa diferença de valor? O Internacional acredita que o processo todo aconteceu como deveria ocorrer. Foi feito lá o trâmite dentro da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram, 38 a 4 foi o placar, houve durante o processo uma tentativa de aumentar o percentual da contrapartida, e aí tem um detalhe importante. O valor percentual de 20% do valor do terreno foi estabelecido através de um acordo, que também foi adotado quando houve a doação do terreno do CT Luiz Carvalho, porque aconteceu primeiro no Grêmio e depois no Inter. E para o tratamento ser igual, a Assembleia Legislativa entrou num consenso. Vamos doar os dois terrenos com o mesmo percentual de contrapartida. E aí o Inter, alguns dirigentes que eu ouvi, me disseram que há uma grenalização por parte destes deputados, porque eles tentaram quebrar este acordo. E como não conseguiram, aproveitando-se do ano eleitoral, estão tentando fazer uma movimentação, fazer uma política em cima deste trâmite jurídico. Agora o Internacional diz que na segunda-feira, provavelmente vai publicar uma nota, vai falar através de um texto sobre todo este caso, e segundo os dirigentes vai esclarecer tudo isso. O fato é que o Internacional tem essa diferença de valores, eu conferi no balanço, está lá 56 milhões de reais, e no projeto de lei que eu também conferi, está lá 16 milhões de reais. Agora vale o que vai acontecer, vamos acompanhar qual será o desenrolar dessa história. Mas que tem diferença? Tem. Agora o Inter alega que essas diferenças são, por exemplo, das escrituras, das licenças, nada disso estava presente quando o Inter ganhou o terreno com 16 milhões de reais de avaliação. Depois disso o Inter conseguiu licenças, conseguiu a escritura, e tudo isso valoriza um terreno. Valeu gente! Se você gostou do vídeo, se você gosta do conteúdo do canal, vai aqui, curte, compartilha, te inscreve, e ativa o sininho das notificações. A qualquer momento, a gente volta com informações aqui no canal Repórter Bruno Flores.